Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caras, o presidente do Brasil esteve no Catar aí atrás de trazer investimento para o país. Aí, normal, né? Um chefe de Estado indo para outro país atrás de investimento para o país dele. É a coisa mais comum do mundo. A gente não precisa ficar politizando a questão. E teve o Paulo Guedes falando dos investimentos que o EMI do Catar quer trazer para o Brasil, né? Ele fala estradas, né? Modernizando os marcos do Brasil. Ele fala que um desses investimentos pode vir em clube de futebol. Vamos aqui separar a fala do Paulo Guedes aqui. Então, deixa eu botar aqui o áudio, tá bom? Vamos lá. Só corrigindo aí o Paulo Guedes, eu acho que não está muito atenado. O Manchester United, ele é do... é de nomes americanos. No caso do Catar aí, lá é o Manchester City, tá? Eles compraram o Jack Gilles. Não é o Cristiano Ronaldo, não, mas... Não acho que também não vai chegar muito perto, né? Vamos lá. Comprar agora o Cristiano Ronaldo, etc. Então, vários brasileiros da Comitiva começaram a pensar. Eu pensei em vencer sócio do Flamengo. O Paulo Guedes é flamenguista, tá? É por isso que ele falou, vencer sócio do Flamengo. O Flamengo não está... Tipo, se o Flamengo teria que virar clube empresa, né? Não sei se algum tipo... Os caras lá do Catar não gostam muito de parceria, né? Eles querem ser dono, né? Acho que no Flamengo aí... Se o Flamengo mudar para clube empresa, aí os caras compraram 51%, né? Que eu acho muito difícil aprovar esse bricô lá no Flamengo, mas enfim. Aí tinha um outro lá do lado, que era Vascaí, que falou, não vem para o Vasco. Eu falei, ó, vai perder dinheiro. Aí o Paulo Guedes tirando uma onda aí com o Vasco. Cara, vamos... Antes de terminar o vídeo aqui, ainda tem um negocinho interessante desse vídeo aqui, tá? Uma coisa em relação ao Vasco é isso aqui, cara. O Alex Angel, ele traz um ponto interessante. Na verdade, dificilmente um fundo investidor ou investidor árabe, árabe, financiará um clube que tivesse como símbolo a Cruz de Malta. Que também foi usado pelos cruzados. Ou seja, tem um peso histórico aí em relação ao Vasco e a Cruz de Malta, né? Contudo, o Vasco vem alterando seus símbolos gradativamente. O que pode ser uma deixa para abolir essa ligação histórica. Você vê aqui, ó, como é que o Vasco já tem. Até no site lá do NetVasco, ó. Esse novo símbolo aí. Eu acho que ainda não está como oficial. Mas o Vasco já vem trabalhando a sua marca para receber, talvez, aí um investimento de fora. Cara, eu acho muito complicado. Porque o Vasco tem uma parte política muito tensa. Não sei se esse tipo de projeto vai passar lá dentro, né? E, tipo, eu acho que também o Vasco tem uma dívida muito pesada. Eu não sei se os caras que estão lá dentro do Vasco vão largar o controle. Porque o Vasco, tipo assim, você vê o instituto do Vasco brigando. É nem ser o que é o time bom, porque é o time ruim, que tal jogador, não. Ah, porque você apoia fulano, você apoia ciclano. Aí fica essa briga política no Vasco. Né? Antigamente era Dinamite e Eurico. Agora é leve, ciano e salgado. Ou seja, é um ciclo vicioso. E quem continua mandando no Vasco é isso aqui, ó. Quem continua mandando no Vasco, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Carlos Leite é quem vem sondando nomes para executivo de futebol e coordenador técnico do Vasco, afirma jornalista. Ou seja, quem manda no Vasco é um empresário de futebol. Então, como é que um shake vai se meter e vai fazer um negócio desse? Entendeu? Enfim, eu acho muito difícil ele investir no clube do Vasco. Muito difícil mesmo. É mais fácil ele pegar, ó. Aí vamos aqui pro resto do vídeo do Paulo Guedes. Aí tinha o outro que era palmeirense. Falou, não, compra o Palmeiras. Aí eles anunciaram, calma, nós vamos comprar dois times. Aí eles aqui, o Paulo Guedes, vamos ver, né? Eles falaram que os cabas do Catar vão comprar dois times no Brasil. Nós estamos examinando e vamos comprar dois times. Então, eles vêm aí com os investimentos. Estamos examinando. Ou seja, né? Quem tem dívida, quem não tem, vamos ler a lei. Cara, hoje eu acho que clubes como Fortaleza, Ceará, Atleta Paranaense, tem uma chape de segunda divisão, é um movimento interessante. O América Mineiro, um Bahia, é um clube interessante pra você comprar, porque tem passivos, muito poucos. E eu acho que são clubes que eu acho que, vendo a parte política, talvez abririam mão de um certo controle, né? Dariam um clube que buscaba administrar. Talvez clubes menores de Série B, outros de Série C, ninguém sabe. Com essa lei da SAF aí, pô, na Série C tá um Santa Cruz, sei lá, que é um clube que tem massa, que tem torcida. Acho que não sei se Santa Cruz já é na Série C ou D. Mas, enfim, cara, eu acho muito difícil como Cruzeiro, Botafogo. Botafogo que tá se organizando, né? Mas um Vasco, clubes que tem um São Paulo, clubes que tem um passivo muito grande, é complicado pra esses caras. E, tipo assim, essa separação social... E clubes também que essa separação social do futebol é muito tensa. A parte política é muito chata. São todos os fatores que você tem que levar em consideração. Por isso que eles preferem vir comprar clubes de menor expressão, que tem uma parte política um pouco mais leve, como a América Mineira, com aquele dono lá inglês, lá. E, tipo assim, aqui na época do Ford, eles falavam aquele cara russo que podia, que é dono do palco, que podia vir aqui e comprar o Fortaleza. Com a lei da SAF, algumas coisas nos próximos anos vão mudar. Vai, eu acho que, mais cedo ou mais tarde, esses investimentos do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, eles vão aparecer por aqui. É natural, a lei da SAF tá aí pra isso, entendeu? E o clube de cara, o investimento em futebol, traz um apelo. Traz um... Chama um nome, chama um apelo. Principalmente se você tem pessoas que chegam que saibam trabalhar a marca, que saibam trabalhar o produto do clube de futebol, que cheguem e mudem também um produto futebol brasileiro, que tragam um produto melhor, um produto mais competitivo, um campeonato muito mais competitivo, muito mais atraente, com grandes jogos, grandes jogadores. Pode começar a trazer uma migração de jogadores de médio porte da Europa pra cá, com esses investimentos de árabes aqui. Então, cara, existe uma quantidade infinita de opções para isso. Então, enfim, galera, é isso aí que eu trago pra vocês. Vamos ver quem os Catar vão comprar aí no Brasil. Eu acho que os clubes que eu citei é muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil. Por causa do passivo que esses times grandes aí têm e porque, cara, é uma parte política muito mais tranquila. Fazer a separação do futebol, do social, talvez seja muito mais fácil uma transição muito mais calma, né? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.